Olá, creusas e creusas, como vocês estão? Hoje o vlog é para um assunto, mais uma vez, um assunto meio que polêmico que tá rondando aí nos nossos noticiários. É o caso do menino de 10 anos, que foi morto pela polícia militar lá de São Paulo depois de ter roubado um carro num condomínio junto com um amigo dele que parece que tem 11 anos. Gente, olha só, é complicado, hein? É complicado porque, assim, porque não é só porque ele era menor, tá? Ele era uma criança mesmo, mas porque a polícia tem sido criminalizada dia e noite mesmo quando ela faz alguma ação que acaba matando o traficante, tá? Procurado, em troca de tiros. A polícia também tem sido investigada quando ela vai subir o morro e o traficante mete bala e a polícia também, então eles vão investigar que é a pessoa que morreu na bala perdida. Sabe? O cara pegou, assaltou, começou a atirar no policial, o policial atira, mata. Adulto, tá? Já com várias passagens. Cai em cima da polícia. Mais um bandido mata um policial? Cagam pra isso. Cagam pra isso. Aí fica complicado, gente. Infelizmente, a gente vive numa guerra e pessoas vão morrer. Complicado, mas vamos voltar ao caso da criança. A polícia perseguiu o carro. Não sabia, pelo menos é o que dá a entender nos noticiários, que era uma criança que estava dirigindo um carro. Até porque eu fico me perguntando, né? Como uma criança de 10 anos consegue dirigir um carro por aí? Sair da garagem, do prédio, tudo. A polícia perseguiu. O amigo dele, que tá vivo, que tava no banco de trás de 11 anos, disse na primeira versão que o colega de 10 anos morto, ele atirou na polícia e a polícia revidou e acabou matando o menino. O carro tinha, em seu filme, daqueles pretos pra caramba. Então, não dava pra ver. Complicado, gente. A polícia vai fazer o quê? É triste, porque foi uma criança, uma criança de 10 anos que já tava perdida, pelo menos durante esse tempo, porque não foi recuperada, tá? O Estado tá aí agora. Ai, nossa, coitados, os defensores aí, né? Nossos políticos sabidamente defensores. Mas ninguém fez nada por essa criança antes. Essa criança já tinha tido passagens e passagens por vários crimes. Pai tá preso, a mãe ficou presa há bastante tempo. A criança teve culpa, gente? Sinceramente, não. Ele era uma criança, ele foi moldado assim. Ele vivia numa família totalmente desestruturada. Mas não adianta também agora o Estado, esses políticos aí, ficarem defendendo, culpando a polícia, quer dizer. Eles tinham que ter cuidado dessa criança antes, porque é muito fácil falar depois, sabe? A polícia também vai fazer o quê, gente? Vai deixar? Vai deixar a rola solto? Essa criança também tava atirando nos policiais, botando risco de pessoas. Eles estavam na rua, botando pessoas em risco, sabe? É muita coisa. Por quê? Por quê que vocês agora, que estão fazendo esse alarde todo, porque era uma criança, e mesmo que não fosse uma criança, tá, iam fazer alarde também, que fique claro? Por quê vocês não foram recuperar essa criança enquanto era tempo? Porque agora não tem tempo mais, né, gente? Porque foi, acabou. Mas essa criança já tinha tido várias passagens, ela tinha ido pra abrigo, porque não fizeram um trabalho social lá, enquanto é tempo. Mas não, só querem falar depois. Aí fala, é só falar, falar, falar. O trabalho social mesmo que deveria ter sido feito, não foi. Essa criança continuou nessa família desestruturada, ela não teve apoio. Aprendeu isso, aprendeu que o certo era isso. Então, assim, vamos culpar menos a polícia, tem que ser investigado pra ver, até porque também o menino agora, que sobreviveu, ele deu uma versão, aí foi pra casa, voltou, e agora ele já deu outra versão, que o amigo não atirou coisa nenhuma. O que, a meu ver, também tá muito estranho isso. Fico mais com a primeira versão, tá? Fico mais com a primeira versão, porque criança, geralmente, ela fala mais na espontaneidade, e depois pode ter sido instruído. Mas isso também é, assim, suposição totalmente minha. Vamos pensar em como remediar esse tipo de situação, e não no depois, em punir. A polícia precisa fazer o trabalho, vocês querem o quê, cara? Que a gente vire mais bagunça do que a gente tá, porque a polícia não pode fazer o trabalho dela? É complicado, é complicado. E, mais uma vez, eu tô dizendo aqui, muito, muito triste, eu adoro crianças, muito triste, ver uma criança se perdendo desta forma. Mas, infelizmente, foi uma fatalidade. Tem outras crianças na mesma situação, e elas precisam de cuidado. Então, por favor, vai lá, vai cuidar, pensa em políticas pra salvar realmente essas crianças, porque não tem outra palavra. Vão cuidar enquanto é tempo, vão pensar em projetos, em vez de ficar gastando esforços pra punir o policial que tava fazendo o trabalho dele, vão fazer esforços pra poder revitalizar, vamos dizer assim, essas crianças, esses jovens que tão aí precisando, gente. Por favor, vamos pensar na base, não vamos pensar só no depois de remediar. Ultimamente, tenho feito vlogs polêmicos, como eu fiz do estupro, como eu fiz do caso do impeachment. É porque eu preciso falar, gente, é o assunto do momento. Se você também tem um posicionamento diferente, gente, de verdade, assim, super respeito, me manda esse posicionamento nos comentários. Eu sei que, gente, tem muita gente que me manda no inbox ou por e-mail, porque tem medo, tem vergonha, enfim, de mandar aqui nos comentários. Pode mandar, não tem problema. Se você gostou do vídeo, não esquece de dar o seu like, se inscrever aqui no canal e dar uma olhada aqui na descrição do vídeo que eu sempre coloco alguma informação que por acaso eu tenho esquecido, que seja relevante, além dos links das nossas redes sociais. Então é isso, gente. Até a próxima. Tchau! Tchau!